Vale muito para quem ainda não se firmou no time e terá a primeira oportunidade nos profissionais. Sempre participativo, Tite arruma tudo nos mínimos detalhes. É no bom treino que se consegue os resultados em campo e o Corinthians se divide esta semana em dois times. Garotos da base e reservas em amistoso contra o ABC em Natal. Enquanto isso, os titulares ficam por aqui para treinos e descampos. Não dá para arriscar uma lesão agora que o time chegou na ponta da tabela. Eu creio que é uma viagem cansativa, não sei, três horas e ainda ter o jogo. Eu acho que não é necessário, mas só que isso a comissão sabe o que faz e a gente está aqui para cumprir ordens. Mesmo assim, a ida do Corinthians para a festa do centenário do ABC tem um grande atrativo. A chance que os garotos tanto esperaram. Marcial na esquerda improvisado, mas principalmente Matheus Pereira no meio de campo. Ele foi o melhor jogador do último Mundial Sub-17. Tenho me preparado bem, sim, mas vestir a camisa do Corinthians é sempre diferente, né? Pelo peso que tem, pelo tamanho do clube. Então a gente tem que seguir tranquilo, né? Jogando nosso futebol, mostrando cada dia mais para quando pintar as oportunidades a gente aproveitar da melhor forma. Fora de campo, a diretoria tenta atender o principal pedido do técnico Tite. O novo camisa 9, mais um centroavante. Depois do fracasso por Théo Gutierrez, o novo alvo está na Espanha. É Jonatas. Para muitos, um desconhecido. Se for para vir também, para ajudar, acho que seja bem-vindo e para dar alegria para a nação corintiana, seja bem-vindo. À espera de um grande reforço para o ataque, Tite testa a base e atende o pedido da torcida. Pelo menos, uma chance aos garotos. Tite testa a base e atende o pedido da torcida.